Oi, meu nome é Lisa e eu moro no Japão, com a minha esposa Pessoal, estamos num lugar diferente hoje Viemos no... Ronde 1 Isso E aí a gente tava com um grupo de ameibas E aí tá se divertindo horrores Aqui você paga o valor X E pode aproveitar uma boa parte das coisas assim por 7 horas Isso Bem legal, aí tem vários jogos Que jogadora Agora é a Lisa, gente, ela vai jogar, ó Olha Nossa, esse voo é forte Nossa, bati nele Que força, que força Eu entro no lugar Tá, bati nele O que é isso? Que lindo, pessoal! Estou até com calor! Eu também! Gritando horrores! Esse aqui é legal É tipo terror Respira filha, respira! Não sei se nada Eu não tenho a guia, follow, lights Take me where I wanna visit Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right Like I could just die any minute Don't pull right down the side PCH, country limit I don't need a guia, follow, lights Take me where I wanna visit Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night Windowless ride, feeling alive Nothing in sight, forever in flight Follow those lines, we'll make it this time Blurry streetlights, work as a guide To memories that we'll make it tonight Oh yeah, we'll make it tonight Yeah I'll do anything That I feel like I wanna do I'm living life Like I got nothing left to prove No end in sight Just always staying on the move I'll go all night If that's just what I gotta do Time is too short To care about what you can't afford Memories are in what you explore So just don't be ignored Go ask for more Go ask for more Cause I've been living life right Like I could just die any minute Going for a ride down the side PCH, country limit I don't need a guia, follow, lights Take me where I wanna visit Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right Like I could just die any minute Going for a ride down the side PCH, country limit I don't need a guia, follow, lights Take me where I wanna visit Are you alive? Or just breathing? I'm in a race that everybody's chasing fast They wanna be that someone on the screen at last They ain't looking inside for their needs in life They wanna be like, bye, everybody in sight But trust me, being free ain't spotlights Know it's long nights and it's long fights With yourself all the time to get your mind right But if you put in the work You can find the light, alright I'll do anything Then I feel like I wanna do I'm living life Like I got nothing left to prove No ending sight Just always staying on the moon I'll go all night If that's just what I gotta die It's just your learn To care about what you... Come on, Dureira, come on Come on, Dureira, come on Vai Amor Aí, aí, aí 1, 2, 3 Aí pessoal Vai, joga a perna Põe o pé ali, amor Tirou a meia Tirou a meia Aí, aí Aí tem o botãozinho Segura aqui Ai, vai, vai Vai, 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 vai Cadê o touro, bravo? Que bom, goi, tabanço, goi tabanço A mãozinha pra cima Mãe, violência Mãe, violência Eu acho que pra quem cansou de brincar, ainda tem um tempinho pra ficar aqui. Aí vem aqui, dá uma descansada. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Olha só umas coisas aqui que tem Cantores e músicas brasileiras, olha só Esse eu sei cantar Tchau 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 Eu queria agradecer por vocês terem assistido o vídeo de hoje Acompanhada a gente com nossos amigos E é isso pessoal Não se esqueçam de se inscrever De compartilhar De curtir Tá bom? E de comentar os vídeos E a gente se vê no próximo vídeo Beijos Tchau Tchau